Crescimento, redução da pobreza e investimentos estrangeiros. A África vive um verdadeiro boom económico. Alguns países representam um papel importante. Marrocos é um dos principais centros comerciais do continente. Foi o primeiro criador de peixe da África em 2014 e espera fazer da pesca um dos pilares da sua economia. O turismo é outro setor-chave. A Costa do Marfim é o primeiro produtor mundial de cacau e castanha do caju. O primeiro produtor africano de banana, o segundo de óleo de palma e o terceiro de algodão e café. A Angana, a pobreza caiu pela metade em 20 anos graças às exportações de ouro, cacau e petróleo que trouxeram um crescimento económico vigoroso. A Nigéria é o país mais populoso de África e a primeira potência económica do continente, o primeiro produtor de petróleo do continente e o oitavo exportador mundial. A agricultura, tecnologia da informação, comércio e serviços são outros dos motores do seu crescimento. Angola é o segundo país produtor de petróleo de África e teve um forte crescimento económico graças aos diamantes. A África do Sul é o país mais industrializado do continente e a sua economia gira em torno da exploração de recursos naturais como ouro, platina, diamante e carvão, além de um forte setor de serviços. A Bolsa de Joanesburgo é a primeira em capitalização de todo o continente africano. O Quénia é o país mais rico da África Oriental, o turismo é um dos seus principais recursos, assim como a agricultura. E apostado na tecnologia, o país hospeda gigantes como Intel, Google e Microsoft.